E aí pessoal, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje dia 19 de janeiro de 2021. Estamos aqui com mais uma notícia e eu já vou adiantando e pedindo o seu like, que é algo mega importante pra gente, só dá um clique no gostei. Caso você seja novo, é fácil também, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Uma triste notícia pegou a todos os amantes do cinema de surpresa. É que um famoso ator conhecido por participações marcantes em longas históricos, acabou falecendo nesta última segunda-feira, dia 18, aos 69 anos. O famoso ator lutava contra um câncer e acabou perdendo a luta pela vida. Na ativa, há pouco mais de 50 anos, ele era considerado um dos maiores atores do seu país. O artista também era consagrado no mundo inteiro. O ator em questão é o francês Jean-Pierre, que ficou conhecido por suas participações em Sunway e no clássico O Gosto dos Outros, de 200, que inclusive foi indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. A triste notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator. A assessoria dele informou a vários jornais franceses que ficaram muito impactados com o ocorrido. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e até o próximo vídeo.